Bom dia, galera, cadê você? Todo mundo aqui, Indiana Jones pra você que sempre ensina coisa boa pra você mas isso, Indiana, muito mais agora saudade de uma pessoa na minha vida, que é muito importante essa pessoa, na sua vida também uma pessoa muito mais importante igual contigo, mesmo que uma pessoa, uma pessoa nome é minha irmã, sabe? Minha irmã, já casada já, fica comigo três meses na minha casa, aqui na na Índia, mas hoje ela disse a minha casa viajar para a casa de marido, por isso eu tô muito mais triste, muito mais chora também, porque você sabe que quando uma pessoa muito tempo com você, muito mais fazer coisa boa com você sempre sorrir, mandar você comida, mandar café, tudo isso coisa com você, você também vai saudade demais, quando essa pessoa, deixa a você você vai sofrer, você vai saudade você vai triste, você vai chorar essa tudo coisa, com você também quando sua família sua família é igual sua filha, filho, seu marido sua namorada, isso tudo a pessoa, quando volta volta no trabalho, quando volta para outra cidade você vai preocupado ou triste, saudade dessa pessoa isso também história na minha casa que é minha irmã três meses fica aqui na minha casa mas hoje é domingo muito mais ruim para mim, para minha toda família que chorando quando ela disse a minha casa todo mundo triste, todo mundo chora muito mais triste mas isso é verdade que um dia todo mundo sai todo mundo vai embora onde Deus escreve sua vida você vai isso você não pode fica que você não viaja sempre você viaja em outro lugar onde você quer isso é verdade quando a família muito importante na sua vida muito mais importante essa pessoa sua irmã irmão sua mãe pai todos mundo mais importante por isso quantos tempos essa pessoa com você você nunca vai brigar nunca vai triste nunca vai matar para essa pessoa sempre cuidar respeito amo muito que quando a pessoa vai dizer a você você não vai sofrer você não vai chorar por essa pessoa isso é meu domingo hoje bastante calor que não sinto meu meu Deus na india agora bastante calor demais que você uma duas três tempo banho todo dia fica na banheiro mas não fica melhor porque 46 48 49 bastante calor demais não pode comer não pode tomar bastante água não fica melhor só cansado demais isso tudo mas acho que um dia só melhor aqui na india agora na junho julho pouco chovendo mas agora uma mês bastante calor também na frio aqui novembro dezembro janeiro frio agora muito tempo para frio seis meses bastante calor agora viu muito complicado isso meu domingo muito ruim sábado muito ruim não não dormi mais porque minha irmã marido chega aqui eu estou conversando com ele todo dia à noite fica com ele vou para shopping sair você já viu meu instagram posto foto para você depois todo mundo fica em casa muito mais coisa boa muito tempo não fazer frango porque eu estou sempre comendo saiz frango mas minha família não gostou já falei você mas meu irmão marido comer frango por isso ontem faz tempo meu pai faz comida para minha família que pai faz frango para mim para irmão marido para pai também isso tudo muito muito mais coisa boa quando pessoa chega na sua casa mas quando pessoa diz a sua casa esse momento bastante triste para você que uma pessoa 1 ano 2 anos 3 anos com você quando pessoa diz você vai triste demais mas tudo bem tudo vai ficar melhor eu sempre ensino a você que quantos tempo pessoa com você sempre respeita cuidado porque na Índia você sabe pessoa não mora sozinha todas as famílias sempre tudo horas 24 horas com você sua mãe sua irmã sua filha filho isso tudo mora numa casa isso que você vai muito mais sofrer muito mais saudade dessa pessoa quando essa pessoa disse sua casa muito mais complicada essa horária mas tudo bem tudo vai melhor rapidinho porque quando você vai ocupada na sua vida ocupada no seu trabalho tudo vai você outro dia vai melhor que você vai esquecer você vai ligar quando você saudade quando você mais saudade você já viaja para casa dela não importa isso mas essa momento é muito mais triste para mãe porque filha filho sempre parto de mãe mãe sempre cuidado para filha filho por isso quando filha filho vou sair vou embora mãe sempre chora você sabe você viu porque você está bem uma mamãe você está bem filho a filho que seu grande amor é sua filha filho não mais importa outra pessoa para você mas sua muito mais importa para você sua filha é filho você sabe disso muito bem por isso sempre ensino coisa boa para você que quantos tempos você com família respeita fica feliz que outro dia quando pessoa diz a você você não vai sofrer tá certo obrigado acho que você entende o que eu quero falar com você mas meu domingo meu sábado vai muito ruim porque bastante calor não sinto melhor para comer não sinto melhor para sair não sinto melhor para fazer trabalhando também por isso meu dia agora bastante ruim agora mas acho que vai melhor muito rápido quando pouco aqui chovendo pouco frio vai tudo melhor vou fazer bastante vídeo para você acho que você vai gostar muito mais coisa você quer eu agora fica na meu jardim é meu jardim agora casa muito grande aqui onde eu moro agora fica na minha jardim aqui noite agora vou fazer um vídeo para você quero conversar com você se você gosta do meu vídeo do comentário para mim o que vídeo você quer sabe para índia você vai fazer bastante vídeo para você compartilha meu vídeo acho que você vai gostar bastante vídeo chega para você muito lindo entendo para você um abraço para você seu domingo vai sempre feliz